Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez que estamos de volta com uma excelente notícia, até três mil reais e o projeto é para atender dez mil pessoas nesse período difícil de calamidade pública, de pandemia, é a criação de um programa de crédito popular nessa cidade, projeto audacioso e se for aprovado atenderá esse montante de pessoas, você teria coragem de pegar até três mil reais, como assim Alex? Seria o que? Um tipo de empréstimo? É a criação de um programa crédito popular, programa crédito popular nessa região, nessa cidade, preste atenção a todos os detalhes a partir de agora, você especialmente que é do Nordeste, é o seguinte, o programa já foi enviado ao Legislativo e agora está em análise para ser aprovado, o programa que vai priorizar mulheres e jovens, irá estimular emprego e renda, em média a expectativa é de atender dez mil pessoas por ano. Bem, em meio a um cenário de crise, retratação econômica e de crise sanitária por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, em Recife, o prefeito enviou na última segunda-feira, dia vinte e dois de fevereiro, a Câmara Municipal, projeto de lei que propõe a criação do programa crédito popular em Recife, um dos compromissos inclusive assumidos pelo prefeito João Campos durante a sua campanha. A iniciativa, se for aprovada, irá beneficiar empreendedores individuais, formais ou informais, né? Os formais ou informais, microempresas, também empresas de pequeno porte, organizações econômicas de caráter coletivo e solidário com a concessão de crédito de até três mil reais. A expectativa da gestão municipal é atender mais de dez mil pessoas e entidades por ano. Para esse ano, 2021, serão investidos dezesseis milhões de reais pela PCR na concessão dos empréstimos. O que foi dito, Alex? É o seguinte, abre aspas, a gente sabe do momento econômico que o país está passando e ainda no ano passado colocamos como prioridade para os recifenses a criação de mecanismos que ajudem na geração do emprego e da renda. Hoje, com menos de cem dias de gestão, tivemos a alegria de enviar a Câmara Municipal o projeto de lei que cria o creche popular do Recife, um programa que vai garantir um importante apoio para que pequenos empreendedores reforcem ou criem os projetos e, lógico, seus próprios negócios. É mais um compromisso que assumimos e agora estamos cumprindo, sabendo que esse, essa ajuda irá beneficiar uma parte expressiva da população da cidade, que precisa de um incentivo para continuar trabalhando com tranquilidade. Fecha aspas, falou o prefeito João Campos, mulheres e jovens terão total prioridade a esses empréstimos, que contará com recursos do Tesouro Municipal. Os beneficiários poderão quitar o pagamento do crédito em até 12 parcelas com uma pequena taxa, taxa de juros de 0,99% ao mês. O grande diferencial do crédito popular do Recife é que quem pagar em dia todas as 11, as 11 primeiras parcelas, a última parcela, a décima segunda, ficará por conta, ficará por conta da Prefeitura, o que equivale a praticamente compensar os juros pagos nas cobranças anteriores. Outro diferencial é que o crédito popular não tem restrições a quem esteja negativado em serviços de proteção ao crédito. Após o recebimento do empréstimo, o favorecido terá quatro meses de carência para iniciar, ou seja, para começar a pagar as prestações. Você pega três mil, nesse caso, e depois de quatro meses aqui você começa a fazer os pagamentos, pagando as 11 parcelas, as 11 primeiras parcelas, 12 parcelas será paga pela Prefeitura. Praticamente, os juros que serão cobrados, pagando em dia, estarão de fora quando você pagar as 11 primeiras parcelas. Bem, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Dubé, o objetivo do crédito popular Recife é estimular e dar apoio aos empreendedores atuais e novos. Ele disse o seguinte, com isso ajudamos nossa população a gerar emprego e renda, movimentar a economia da cidade, beneficiando sobretudo da população mais vulnerável, fecha aspas, declara, continua, abre aspas, Recife é a cidade que nasceu a partir dos mascates e tem a cultura do empreendedorismo e da economia criativa. Tem muita gente que só precisa de uma oportunidade para mostrar os seus talentos, fecha aspas, completou o secretário, destacando que a expectativa é que o programa inicie as operações de crédito ainda no primeiro trimestre desse ano, ou seja, previsão para março, no mais tardar início do mês de abril. Então você que mora nessa cidade, você que mora no Recife, é um projeto que tem prioridade para atender mulheres e jovens e aí a previsão é atender dez mil pessoas e com valores de até três mil reais, carência de quatro meses, ou seja, você só vai começar a pagar a primeira parcela depois de quatro meses e serão doze parcelas, pagando as onze primeiras parcelas em dia, a décima segunda você não paga e vai pagar, vai ser o próprio governo municipal. O que você acha disso? É um bom projeto? Dá a tua opinião. Você queria isso também na sua cidade? Você queria isso no seu estado? Esse projeto é para Recife, mas você queria um projeto como esse também? Pega três mil reais, pagar em doze meses, primeira parcela você poderia pagar com depois de quatro meses e aí pagando as onze primeiras parcelas em dia, a décima segunda, a última parcela ficaria por conta da prefeitura. Praticamente você pegaria um valor ele por ele ou elas por elas, né? Quando você faz os cálculos dos juros, aí você praticamente seria um tipo de antecipação. Bem, você pagando em dia as onze parcelas, a última você não paga, quem vai pagar será a prefeitura. O que é que você acha desse projeto, hein? Você queria um projeto desse para pegar esse valor de três mil reais? Então vou fazer o seguinte, dá a tua opinião, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que secretários, vereadores, prefeitos, até governadores, né? Possam ser atendidos, ou seja, possam ser informados, porque esse é um projeto, você vai dar a sua opinião, é um projeto que deve ser copiado sim também, né? Principalmente nesse momento. O que chama atenção é que até as pessoas que estão negativadas também terão direito a fazer esse programa. Então vão ter direito a fazer esse, pegar esse valor de até três mil reais. Vai ter uma seleção, vai ter regras, primeiro tem que ser aprovado na Câmara, depois que for aprovado, é que será divulgado já nos próximos dias ou nas próximas semanas. Estamos acompanhando para trazer para você, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer, está essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Eu tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro e o principal verdadeira, doa quem doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Até três mil reais e a previsão de atender mulheres e jovens, até dez mil pessoas, é a criação do programa Crédito Popular na cidade de Recife. Você quer um programa como esse, ou não, na sua cidade, no seu estado? Então, comenta e senta o dedo aí no compartilhamento, tá? Se você aprova, acha um projeto bom, então, eu sempre digo, os bons projetos, os bons exemplos devem ser copiados. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.